Eu não sabia que eu poderia amar tanto Eu vou ser feliz, a vida profunda E falar espanhol, não digo em qualquer idioma Em minha boca, o sabor de amor como choca Baila de mamãe Música La pasión quema, a todos nos toca a tiempo Amor que te hallo, no puedes perder calma Y como choca, el sabor de tu amor en mi boca Teren, teren, teren En mi boca, el sabor de tu amor como choca Déjame canar Un día quizá Tu amor me matará Tu amor me matará Tu amor me matará Quizá ya ha terminado Yo te miré al lado Y ve lo que pasaron Me quedé callado Vente pa' mi lado Mira lo que llegaron Mira os que llegaron Mira os que llegaron Quizá me matarán 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 Música Música Tchau, tchau.